E uma grande quantidade de armas foi apreendida hoje por policiais da Delegacia de Homicídios de Rio Preto. O armamento estava dentro de uma casa, na zona sul do município. O dono da residência tem passagens pela polícia, mas vai aguardar a investigação em liberdade. Ao todo foram apreendidas 12 armas avaliadas em quase 150 mil reais, além de munição, celulares e um carro. A apreensão foi em uma residência no Parque Estoril, zona sul de Rio Preto. As investigações começaram após o registro de um homicídio no dia 28 de janeiro, na região norte da cidade. A vítima foi atingida por vários disparos de calibre 9mm. A gente acredita que tenha sido mais de uma arma pela quantidade de disparos. Foi utilizado um veículo, um compasso cinza. E esse investigado possui cinco armas de calibre 9mm, seis se contar a carabina. E também tem um veículo com essas características. Foi solicitado um andar de busca essa semana, saiu na data de ontem. E hoje, com o apoio do Gói, DIG e Dizze, a gente deflagrou a operação. O dono da casa, que é investigado por homicídio e tem passagens pela polícia, possui o registro necessário para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça. E por isso, não foi preso. A polícia vai investigar o possível envolvimento dele nesse e em outros delitos. Pelo fato das armas estarem legalizadas, não cabe auto de prisão em flagrante. Mas vão ser encaminhadas para perícia e vamos ver se confirma nossos suspeitos. Tem casos que a gente acha que não é o mesmo investigado, mas tem uma ligação entre eles que também vai ser checada e periciada as armas.